E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, AV8B Searer. É, para aqueles que reclamam que o DCS World é muito ruim na área de voar à noite, dá uma olhada aqui fora, vocês estão vendo alguma coisa ali no chão? É, peraí, só mostrar aqui no mapa onde eu estou. Aqui, ó. É lógico que é proporcional, né senhores? Onde tem muita luz no terreno, vai ser complicado os caras conciliar a iluminação interna aqui e a iluminação lá fora, né? Mas como o próprio título diz aí, eu queria mostrar um comando aqui chamado... Chip N, Chip N, que temos o nosso óculos de visão noturna. Deixa eu só ver os controles dele aqui. Chip N, está aqui, Chip N e eu calculo... NVG visão noturna para o nosso C-Rail. Então temos o Chip N para o óculos de visão noturna. E o sensor NVG Down e NVG Up para aumentar ou diminuir a sensibilidade. Vamos voltar lá. Aí você pode diminuir a intensidade de luz ou aumentar de acordo com o terreno, né? Ali, ó. Se você coloca muita luz... É lógico que esses óculos não servem para olhar do lado de dentro da aeronave, né? Porque esse tanto de luz aqui atrapalha. O objetivo dele é para aquele ali, ó. Olhar para o lado de fora da aeronave. Óculos de visão noturna. Sei lá se você tem que achar uma fumaça aqui à noite. Vai ser moleza com esse óculos de visão noturna. Mas, deixa eu mostrar outra coisa aqui. Deixa eu desligar aqui. Tem um recurso. Um recurso que eu tinha esquecido que existia. Que é uma lanterna interna. A lanterna é Alt mais L. Alt mais L. Ela fica na posição do mouse aqui, ó. Então você pode usar ela para iluminar alguma coisa. Que você não... Aí, ó. Beleza? Iluminar qualquer coisa aqui dentro, né? É lógico que não é uma lanterna de... Estilo MacGyver, não. Mas essa aqui já serve, ó. É bem melhor que usar o óculos. Às vezes ele atrapalha muito. Tem outro recurso que eu queria mostrar. Que é o... Navegação Free. Parece... Parece que ainda que não está funcionando. Vamos fazer uma configuração aqui para a Night. Aqui o Free já está ligado. Vamos desligar aqui. Alt L. Desligado. Não é esse aqui não. Espera aí. Qual que eu regulei? Ah, é esse aqui, ó. Deixa eu ver ele aqui. Olha aí, ó. O sistema de navegação Free não está funcionando ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está ligado. Alt L. Deixa eu ver se o controle está certo. Exato. O sensor do Rode TGP. É esse mesmo. Está certinho. O sensor de navegação Free, o DCS-Word, não está funcionando. Era para ter aqui na tela do Rode, uma imagem de visão noturna. Estilo, como se fosse um setup. Não está funcionando ainda. Navegação Free está uma meleca ainda. Mas o importante é que a lanterna está funcionando. Beleza. E o óculos de visão noturna também está funcionando. Já é alguma coisa, né? É isso aí. DCS-Word AV8B C-Hera. Eu vou aproveitar nesse vídeo aqui. Vou colocar esses mesmos recursos lá no F18. Como eu estou postando vídeo deles dois. Espera aí. Já já eu volto. Vou pegar o F18 aqui. Já já eu volto. E o F18 aqui.